Estamos de volta com o debate entre candidatos ao governo do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre os temas que quiserem. Como o candidato peregrino abriu o bloco anterior, eu sorteio agora, entre dois nomes que estão na nossa urna, quem começa este bloco. Sérgio Cabral. Candidato, tema livre, 30 segundos. Escolha o adversário, por favor. Candidato Gabeira, o tema é segurança pública, mais uma vez. Eu creio que é o maior problema que nós enfrentamos no Rio de Janeiro, desde o primeiro dia do nosso governo. As demais políticas públicas precisam, necessitam de investimentos na segurança pública. Sem paz, todas as demais conquistas ficam prejudicadas. Eu creio que o Rio avançou muito nesses quatro anos. Avançamos em várias direções. Minha pergunta é, caso eleito, como o senhor conduzirá a política de segurança pública? Um minuto e meio para a sua resposta, candidato. Pois bem, eu já registrei aqui o avanço que representaram as UPPs. Mas quero dizer que, no caso das milícias, esse avanço tem se expressado muito em número de pessoas presas. Mas é um falso sucesso. Por quê? Porque as milícias estão se estruturando de uma maneira tal que, quando elas são desarticuladas, vem o segundo escalão, vem o terceiro escalão. Aconteceu isso no Morro do 18. Em alguns lugares, quando elas são afastadas, como na Palmeirinha, vem o tráfico e domina. Nós estamos vivendo uma situação crônica e precisamos tratá-la de uma maneira mais profunda. A minha visão é de que a milícia pode ser desbaratada. Nós podemos acabar com a milícia e reduzir o tráfico de drogas através, não só de UPPs, em alguns pontos, mas de obras sociais e também de um plano para todo o Estado. Uma vez que muitas cidades médias, como Macaé, como Petrópolis, Volta Redonda, já sentem também o problema de segurança. E se lamentam de não termos, assim, uma perspectiva para elas. Portanto, a nossa visão é de um projeto de segurança para todo o Estado. Todos pagam imposto, todos são cidadãos, todos merecem a nossa atenção. A réplica de Sérgio Cabral. Eu acho também isso, deputado Gabiara. Tanto que hoje a redução dos índices criminais, ela diminuiu em todo o Estado. Hoje nós temos um plano de metas com redução de homicídios, redução de roubo a veículos, em todo o Estado. Não apenas nas regiões das UPPs. Hoje a polícia está motivada. Hoje há uma política de segurança pública efetiva que a população reconhece. Mas vamos pacificar todas as comunidades. Já prendemos mais de 500 milicianos. Essa semana mesmo fizemos uma operação importante. O que eu me pergunto, deputado Gabiara, é porque você, deputado federal durante 16 anos, nunca apresentou uma emenda ao orçamento do governo federal, aquele dinheiro que o deputado tem direito, para a segurança pública. Eu venho acompanhando as suas declarações, sempre coloquei como prioridade a segurança pública, mas você não colocou um tostão sequer no orçamento para a segurança pública. Por quê? Porque a sua visão de segurança pública é muito limitada. Eu coloquei imensas emendas parlamentares, por exemplo, para o basquetebol dos meninos de comunidades pobres. Eu coloquei dinheiro para o funk, coloquei dinheiro para várias atividades que mantêm a garotada trabalhando ou fazendo alguma arte. A minha perspectiva é sempre uma perspectiva de resolver os problemas que eu posso resolver. É uma ilusão e um pouco de demagogia culpar um deputado pelo problema de segurança do Rio de Janeiro. Nós temos verbas de 5 milhões e problemas muito grandes. Não há de ser na nossa verba que nós vamos resolver esse problema, que é um problema seu. Por exemplo, os assaltos aumentaram, os furtos subiram 89% na baixada, 27% na capital. Quer dizer, os índices só de homicídio que avançaram, e eu celebro isso, mas os outros são muito ruins porque não temos soldados nas ruas. É isso. A palavra continua com o senhor, candidato Gabeira. O senhor tem agora 30 segundos para formular uma pergunta, tema livre, obrigatoriamente para o candidato que não falou, Fernando Peregrino. Fernando, uma das questões que mais me preocupam nesse momento é a questão da Dengue. A Dengue número 4 está avançando no Brasil, e o Rio de Janeiro é especialmente vulnerável. É vulnerável porque nós temos lugares difíceis de acesso para nós fiscalizarmos. E é vulnerável também porque na Baixada Fluminense está faltando água. As pessoas têm que acumular água nos seus vasilhames. E isso interessa ao mosquito. Qual a sua visão sobre essa possível epidemia? Candidato, na Baixada Fluminense falta água e sobra esgoto. É uma realidade muito triste. O cidadão que mora nas periferias, que não é visto pelo governador Cabral, porque ele viaja sempre de helicóptero, vive pisando no esgoto a céu aberto, nos valões, contaminando-se por falta de investimentos nessa área. Ele se vangloria de ter feito muitos investimentos, mas não vê a realidade do nosso cidadão que mora nesses lugares longínquos. É muito preocupante o dengue. Nós temos não só dobrado os registros de dengue no estado do ano passado para cá, a taxa dobrou, como na cidade do Rio de Janeiro o crescimento de registros é da ordem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o crescimento foi de 861% de registros de dengue esse ano contra o ano passado. E pior, reapareceu o vírus tipo 1, ou melhor, o dengue tipo 1, esse que provoca o dengue hemorrágico. Isto é muito grave. A população está assombrada com a falta de investimentos preventivos, sobretudo no saneamento, a falta de investimentos na educação do nosso povo, para que possa evitar isso, nas habitações populares, que não foi construída nenhuma neste governo, apenas as casas que foram construídas foi com recurso do governo do presidente Lula. É lamentável a situação do dengue em nosso estado. A réplica de Fernando Gabeira. Olha, nessa questão do dengue, eu acredito que a gente não deva brigar. Nós precisamos nos unir. É uma coisa muito difícil para nós. A última epidemia, a que eu assisti mais diretamente em 2008, mostrou que nós não estávamos realmente preparados. Em primeiro lugar, não estávamos preparados para curar. Em segundo lugar, não estávamos preparados para o diagnóstico. Muita gente teve o seu dengue agravado, porque o diagnóstico foi tardio, ou foi mal feito. Portanto, eu acho que é necessário uma grande coalizão, inclusive suprapartidária, para a gente fazer frente ao que virá por aí no verão. E é um processo que eu acredito que não deva ser tratado de uma forma militar, colocando tendas na rua. Nós temos condições de preparar isso antes e termos uma atividade mais médica do que propriamente militar. Temos agora a tréplica de Fernando Peregrino. O senhor tem um minuto para essa sua tréplica. Com certeza, Gabir. É preciso unir, unir a sociedade e o governo, mas unir, sobretudo, com o governo fazendo investimentos. Não há saída para essa doença do dengue. Em todo o país onde ela se disseminou, as questões que provocavam, diziam respeito à falta de saneamento. Água limpa e esgoto. E isso é o que a gente não vê. As grandes obras, os grandes complexos que o governo da Rosinha e do Garotinho fizeram, são as únicas que estão sendo inauguradas ou reinauguradas pelo governador Cabral. Na verdade, está se usurpando obras que o outro governo fez. Mas faltam as pequenas obras. Estações de tratamento de esgoto, por exemplo, em pequenas comunidades, são baratas e podem ser feitas. São custos a 5 milhões de reais e atendem uma grande comunidade e um grande bairro. Isto é muito fácil fazer, desde que não queira apenas fazer grandes obras faraônicas, mas que não dê conta da necessidade do cidadão. Vamos agora à última pergunta. Neste bloco de tema livre, o candidato Peregrino pergunta ao candidato que abriu o bloco, o candidato Sérgio Cabral. 30 segundos para o senhor. Candidato Cabral, o homem público tem que se fundamentar na transparência da sua vida. O senhor registrou no TRE para a sua candidatura, a sua casa, a sua mansão em Mangarativa, com um valor de 200 mil reais. O senhor ainda tem um apartamento no Leblon, o senhor tem posses. Por que o senhor registrou essa sua mansão por 200 mil e não por 4 milhões como valor econômico? O jornal avaliou. Olha, eu lamento esse tipo de discussão aqui, o Peregrino. Você está repetindo exatamente os seus padrinhos, o garotinho e o rosinha. Eu nunca tive nenhum problema com a justiça. Essa minha casa, eu tenho há mais de 12 anos, sempre declarada no imposto de renda. Eu não tenho um apontamento na justiça. Você é patrocinado por um casal cuja ex-governadora foi prefeita caçada do município de Campos. Você é patrocinado por um cidadão que agora é candidato a deputado pendurado numa liminar. Eu nunca tive nenhum problema. Procure na justiça eleitoral, na justiça criminal, presidente da Assembleia Legislativa, senador da República, governador, sempre com reconhecimento da população. A população está aqui, Peregrino, para saber quais são as suas ideias, as suas propostas. Você não pode servir a esse jogo sujo dos seus patrocinadores. Não faça isso, não fica bem para você. Você é um homem mais velho, de cabelos brancos, um homem que podia estar aqui falando das suas propostas, de como você conhece o Rio de Janeiro e fica nesse papel ridículo. Não faça isso, Peregrino. E respeite a sua família. Um minuto de réplica, Fernando Peregrino. Cabral, o senhor novamente volta com a mesma história. O senhor não responde a minha pergunta. A sua mansão, vou explicar de novo, foi registrada no TRE, o senhor deu informação como eu dei, o Gabeira deu, e todos os outros candidatos são obrigados a dar. São informações juramentadas. Não podem ser discrepantes, não podem ser diferentes da realidade. O que o cidadão quer votar é num candidato que tenha mãos e vida limpa. E não apenas fale bem, se expresse bem, mas não corresponde. O dado da sua casa é um... salta aos olhos. Uma mansão em Mangaratiba, com todo o respeito, isso não é uma agressão pessoal, eu quero saber, essa mansão vale 4 milhões, e não 200 mil reais. O senhor deveria registrar isso. Lá no TRE. Sabe pra quê? Porque o cidadão precisa saber em quem está votando. Então é isso que está votando. seja transparente. Fale pro povo que sua mansão vale mais de 4 milhões. A tréplica. É lamentável que você sirva esse papel. É lamentável. Qualquer cidadão sabe, e ele sabe também, que o valor da minha propriedade tem a ver com o ano que eu comprei, e que só se corrige quando se vende. Pelo contrário, quando você não corrige o valor, como faz a maioria dos brasileiros, você paga maior imposto caso você venda. Isso serve pra automóvel, isso serve pra propriedade residencial, pra qualquer coisa. Todo mundo sabe disso, peregrino. Eu sigo rigorosamente a lei, agora volto a dizer, nós estamos aqui pra discutir os interesses da população, peregrino. Eu nunca tive nenhum problema com o Ministério Público, eu nunca tive problema na Justiça, como seus padrinhos. Eu tô aqui pra discutir o seguinte, nos próximos quatro anos, nós vamos avançar na saúde, na educação, no transporte, enfim, na vida do povo, na segurança pública. Isso é que interessa. Terminamos assim este segundo bloco do debate. Depois do intervalo, voltamos com as perguntas de tema determinado. Até já. E aí Obrigado.